Aos 20 anos, a Diel se prepara para tirar a habilitação e pilotar uma moto. A escolha foi motivada pela economia. Eu resolvi pilotar moto principalmente porque é barato, é mais econômico, vai pesar menos no meu bolso. Eu venho de uma distância bem longa até o meu trabalho e eu preciso de um veículo econômico. Mas ele sabe que andar de moto tem seus perigos, sobretudo em dias chuvosos. Eu sei que eu vou precisar tomar cuidado. Tem que ter um capacete bom, tem que andar de louva. Clayton pilota motos há mais de três décadas. Experiente, ele diz que a cautela é a maior aliada do motociclista. E em dias de chuva, vias alagadas escondem perigos. Diminuir a velocidade, principalmente nos cruzamentos, nunca confiar no semáforo. Ah, está verde, eu vou passar. Sempre dar aquela diminuída, olhar até mais de uma vez para um lado, para o outro e depois passar no cruzamento. Não abusar da velocidade, verificar se os pneus estão em bom estado, manter a distância de outros veículos, usar equipamentos de segurança que vão além do capacete, como luvas, botas, jaqueta e manter a viseira limpa. São apenas algumas dicas básicas para aumentar a segurança de motociclistas em dias chuvosos. A tensão redobrada em áreas de alagamento também faz toda a diferença. Já que com água acumulada na pista, muitas vezes é difícil perceber buracos e bocas de lobo abertas, por exemplo. Risco de queda na certa. Patrícia Monteiro da Silva, de 38 anos, estava de moto quando caiu no córrego Botafogo e não resistiu aos ferimentos. Pedro foi quem ajudou a socorrer a Patrícia. Eu vi o acontecido lá e fui. Porque o importante ali era salvar a vida dela, né? Eu tentei fazer o que eu pude. Testemunhos contaram que a motocicleta pode ter sido atingida por um carro e o motorista fugido. A delegada que cuida do caso disse que, por enquanto, não há indícios que mostrem a participação de outra pessoa na morte de Patrícia. Nas análises feitas no local, pelo Instituto de Criminalística, inclusive, nós não conseguimos evidenciar nenhum elemento que corroborasse essa versão. Inclusive, na motocicleta da vítima, não tem nenhum sinal de que esse veículo tenha tido interação com outro veículo. No fim de semana, pelo menos outras duas pessoas perderam as vidas em acidentes com motos, nas avenidas 90 e Anhanguera, em Goiânia. Nos dois casos, chovia na hora do acidente. Mozaniel é instrutor de autoescola. Prepara futuros motociclistas para enfrentar o trânsito na capital. Ele reforça a necessidade de respeitar as regras de trânsito e, sobretudo em dias de chuva, deixar a pressa de lado. Ou você parar no lugar mais tranquilo ou diminuir a velocidade.